Pauta do Conselheiro Marcelo Bechari, item 4.5, Proposta de Alteração do Regimento Interno da Anatel, aprovada pela Resolução 270 de 2001, com alterações introduzidas pela Resolução 489 de 2007. Bom, essa aqui é a proposta de alteração do Regimento Interno. Bom, eu pretendo, apesar do Regimento Interno ser extremamente extenso, nós estamos falando de pouco mais de 200 artigos, evidente que eu não vou passar todos os artigos, nem é necessário, afinal de contas, esse regulamento, esse regimento, melhor dizendo, ele também teve uma, já vem tendo uma tratativa de longo tempo, seja no que tange ao seu aspecto estrutural, seja no aspecto procedimental, e então eu vou passar direto à relatoria. Bom, qual é o ponto mais importante para tratar o contexto desse regulamento, desse regimento? Eu acho que não só em relação a esse regimento, mas em relação aos dois que foram aprovados hoje, e certamente o próximo regimento que será colocado para debate, que é o regulamento de sanções, eles têm um, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Os quatro regulamentos estarem colocados numa mesma data, refletem, na minha opinião, uma convergência de ideias. e da necessidade, da importância de atualização da Anatel frente às transformações de mercado. Essa questão da alteração do regimento interno, ela é uma história que começou na agência, o Jarbas conhece isso bem, lá para meados de 2000, e de lá para cá já foram feitas várias e várias tentativas de alteração do regimento interno. Eu fico pensando, Jarbas, se em 2000, 2001, 2005, já se tinha uma necessidade, uma visão da importância de atualizar as atribuições, atividades da agência, eu fico pensando como é que isso é hoje, em 2012, passados dez anos dessa tentativa. Eu fiquei muito satisfeito de ter sido sorteado para relatar essa discussão, porque eu acho que esse regimento, ele tem uma importância, presidente, que após, evidentemente, toda a discussão que ele certamente vai promover, dentro e fora da agência, após a sua aprovação, que a gente espera que aconteça, se possível ainda esse ano, eu acho que esse é o regimento que coloca a Anatel no século XXI. Por que eu estou falando isso? Se nós observarmos a criação da Anatel, em 97, nós tínhamos 17 milhões de linhas de STFC, o antigo serviço móvel celular, 4 milhões e meio, e eu não consegui dados de 97 da TV por assinatura, só consegui de 2003, então, em 2003, eram 3,6 milhões, certamente 97, um número bem inferior a isso. Hoje, nós estamos falando de um mercado de STFC, concessão, autorização de 43 milhões, o SMP que passa dos 250, o serviço de comunicação multimídia, que à época não existia, hoje, com 18 milhões, e o SEAC, que, apesar de ainda não ter tido nenhuma autorização específica para o SEAC, mas o regulamento em vigor, se nós colocarmos todos os serviços juntos, nós estamos falando de mais de 3,7 milhões de assinantes. É claro que o cenário mudou, é evidente que o mercado mudou, a gente tinha um mercado extremamente pulverizado, em que você tinha várias empresas prestando vários serviços, de lá para cá, houve uma consolidação muito forte do setor, e as empresas, as grandes empresas especialmente, e algumas médias, inclusive, elas se transformaram, e elas começaram a tratar todas essas prestações de serviços de uma forma um pouco mais consolidada, não poderia a agência ficar para trás disso. Eu acho que o regimento interno, ele é um instrumento base de modernização da agência, sob dois aspectos. Primeiro, porque a gente trata de uma forma mais específica em relação às atribuições que a agência tem no século XXI. E segundo, porque pega toda uma expertise, uma bagagem dos últimos 14, 15 anos, em relação àquilo que deu certo, aquilo que deu muito certo, aquilo que simplesmente não deu certo, para que a gente possa atualizar, e eu acho que essa que é a grande necessidade. A minha quase ansiedade de estar colocando em discussão o regimento interno, até porque ainda vai para a consulta pública, passa longe de que a minha proposta seja a proposta considerada. Eu acho que o caso do regimento interno, ele passa muito mais por uma questão de credibilidade, que, por algum tempo, eu acho que ficou ameaçada. E aí, nesse aspecto, eu acho que a gente é que merece fazer uma referência importante aqui ao trabalho da conselheira Emília. Essa proposta, ela nasce a partir de um trabalho extremamente minucioso feito pelo gabinete da conselheira Emília Ribeiro, que submeteu uma consulta interna aos servidores, uma série de contribuições. Depois, eu lembro ainda, enquanto procurador-geral, que a conselheira me procurou, pedindo para que a procuradoria desse uma contribuição valiosa em relação a isso, e a procuradoria o fez, na época, inclusive, fazendo uma coletânea de vários pareceres, porque o regimento interno, ele já tinha sido ajustado, e alguns dos entendimentos do conselho diretor precisavam ser consolidados. Isso foi colocado ao gabinete da conselheira. A conselheira fez realmente um trabalho extraordinário, inclusive antecipando algumas das questões que já viriam a acontecer em relação, sobretudo, à transparência. Eu acho que, se hoje a Anatel tem um elemento de transparência que nos permite, inclusive, discutir o regimento interno em uma reunião que é transmitida, eu acho que começa muito desse debate, e eu acho que todo o mérito da conselheira Emília de ter colocado essa discussão. Bom, quando a Anatel foi criada, a divisão da competência, e assim o é puro até hoje, é através de serviços. Nós temos algumas superintendências, uma delas cuidam do serviço prestado em regime público, a SPB e a SUM, as demais cuidam dos serviços prestados no regime privado, havendo uma divisão de SPV e a SM, a SM focada mais nos serviços de comunicação de massa, especialmente da televisão por assinatura. A proposta que nós estamos colocando aqui, ela absolutamente não inova em nada daquilo que já vinha se discutindo, inclusive, desde os meados de 2000 e da tentativa que foi feita de uma alteração do regimento interno de 2005, qual seja a divisão de competências por processos. afinal de contas, a visão isolada sobre um determinado serviço, muitas vezes, ela pode se tornar míope na medida em que agora nós temos que enxergar grupos, são grupos econômicos, nós estamos falando aqui várias vezes, falando de poder de mercado significativo, de plano geral de metas de competição, que com certeza esse ano vai ser uma das grandes inovações que a agência vai trazer, mas a grande importância de uma atualização da atividade regulatória da agência é mostrar o quê? Alguém olha para o sistema de telecomunicações. Existe alguém olhando para esse sistema para ver se o sistema está saudável, se esse sistema funciona e se esse sistema atinge os princípios dos quais ele é considerado, inclusive de atendimento aos usuários. Bom, a agência hoje, eu pedi para fazer um levantamento sobre isso, ela tem cerca de 24 mil processos em análise. E de lá para cá, e esse meu comentário dialoga de forma direta com o regulamento que o conselheiro Rodrigo Zerboni vai relatar em seguida, é com a postura da agência de encontrar na sanção, de identificar na sanção pura e simples uma solução. Se nós observarmos historicamente o que a agência vem feito, ela tem atuado de forma no seu papel de fiscalização, mas sempre buscando, através da sanção, os devidos ajustes e imperfeições presentes no mercado. Isso realmente demonstra um controle um pouco mais pelo lado repressivo. E hoje nós temos esse volume de processo que deixou isso com muita clareza. também um dos pontos que coloca uma situação que eu entendo que prejudica muito o dia a dia da agência é que simplesmente tudo pode chegar ao conselho diretor. Agora que as reuniões estão abertas há algum tempo, eu acho que, para a audiência, fica isso muito claro, perde-se muito tempo, às vezes, aqui no conselho diretor, não por culpa dos conselheiros, não por culpa dos gabinetes, mas por culpa de todo um sistema que faz com que assuntos, muitas vezes reiterados, eles ficam, eles chegam a um conselho e simplesmente a gente aprová-los por unanimidade e não destacá-los, não significa que resolve o problema, porque até chegar a uma pauta do conselho, passa pelos gabinetes e isso tem um esforço, não dos conselheiros apenas, mas o esforço de todos os servidores da Anatel que vão empreendendo ali uma série de atividades em relação a esses processos e muitas vezes acaba tirando do poder decisório da agência aquilo que eu acho que é imprescindível que é focar nos aspectos da diretriz. Bom, como é que eu tratei essa relatoria? Diferentemente dos outros regulamentos que eu tive, a oportunidade de relatar e dos outros que eu ainda tenho, eu optei por tratar essa relatoria de uma forma diferente. Por quê? Porque o regimento interno ele mexe com a vida das pessoas aqui dentro da Anatel. Teoricamente, quando um processo chega ao gabinete para uma relatoria, ele está na fase deliberativa, inclusive, esse processo ele havia sido sorteado ao então conselheiro João Rezende, que depois, sendo presidente na redistribuição, caiu no meu gabinete, poderia ser tratado de uma forma do ponto de vista da elaboração de uma proposta e trazer a discussão com os gabinetes e trazer ao conselho. Seria, certamente, mais um regimento interno frustrado. Então, qual foi a minha ideia? A minha ideia e a ideia do meu gabinete, inclusive, seguido à risca pela Ana Paula e pelo Tiago, que tiveram muito mais reuniões, inclusive, do que eu, mas nós conversamos com a maior parte dos interessados. Conversamos com as superintendências, não apenas os superintendentes, mas também servidores, todas as assessorias, conversamos com a corrigidoria, com a ouvidoria, com a auditoria, com a procuradoria, as entidades representativas dos servidores, três entidades representativas dos servidores me procuraram, inclusive, mais de uma vez, com o gabinete dos conselheiros, vários servidores, individualmente, procuraram o gabinete, isso foi uma coisa muito interessante, uma experiência extremamente valiosa de identificar realmente o interesse de servidores que se deslocaram diretamente ao gabinete para colocar suas posições, recebemos muita contribuição direta dos servidores, o que, inclusive, até por sugestão deles mesmos e por uma necessidade de organização do gabinete, nós fizemos, nós solicitamos a criação de uma caixa corporativa para recebimento da contribuição desses servidores. E, de todas as reuniões que foram feitas, nós temos um aproximado de 82 horas de reunião. Essas 82 horas de reunião foram de reuniões que nós conseguimos aferir a partir do sistema de agendamento eletrônico, fora todas as outras reuniões e conversas e diálogos informais que esse debate teve. Então, eu acho que essa foi uma experiência extremamente rica do ponto de vista da relatoria. Bom, quais são as premissas então que nós estamos adotando aqui na alteração desse regimento interno? Bom, obviamente a modernização da estrutura da agência adequando à convergência tecnológica, porque as empresas já se adequaram, a agência ainda não. A divisão das competências da agência por processos normais por serviços, a alocação das principais competências da agência em superintendências diferentes para que haja uma desconcentração do poder decisório e a criação de mecanismos para aperfeiçoar a interação entre as superintendências na medida em que quando você faz a desconcentração desse poder decisório, elas passam a trabalhar por processo, então você promove e quase que obriga uma interação entre as superintendências. Bom, essa então está a conta da minha análise 197 de 2002. Os principais temas. Bom, transparência. Manutenção das ações empreendidas pela Anatel que privilegiam a transparência de seus atos e a implementação de melhorias que visem à transparência. Na verdade, a proposta da conselheira Emília já trazia inúmeras visões do ponto de vista da transparência, inclusive a proposta dela se pauta sobre a questão da transparência. Muitas dessas questões já foram incorporadas pela agência através de outros instrumentos. Começou com a questão do não sigilo dos padros que depois ensejou a própria anulação do dispositivo do regimento interno vigente, a abertura das reuniões, os sorteios serem previamente informados e também serem transmitidos, serem públicos e colocados também de forma informatizada e distribuídos. Bem como também outras iniciativas tais como uma discussão relativa a uma portaria de distribuição dos processos, bem como também até os circuitos deliberativos que recentemente o presidente formou, todos eles disponíveis também no sítio da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, esse foi um ponto primordial que balizou esse trabalho a partir da proposta da conselheira Emília Ribeiro. Bom, celeridade às deliberações da agência, alteração em dispositivos visando a agilidade aos deslíndios do processo, hoje a gente sabe que o regimento interno como se encontra favorece ao não andamento dos processos e uma burocratização excessiva em relação a esse processo, a diminuição do volume de processos repetidos, repetitivos, melhor dizendo, no conselho, a delegação de competências atribuídas exclusivamente ao conselho diretor, a atribuição de um juízo de admissibilidade à autoridade recorrida, a uniformização de entendimento mediante expedição de súmula e a inclusão de procedimentos atualmente regidos por súmulas e portarias não previsto em regimento. Ao longo da história da agência foram feitas várias súmulas e portarias para exatamente suprir as omissões regimentais, isso é previsto do regimento, no caso de omissão compete ao conselho responder a essas omissões, isso vai gerando uma série de documentos que nós fomos entendendo que eram necessários serem incorporados e consolidados nessa visão de agora. Outros temas que são tratados cautelares a questão da cautelar aqui não que ela não existisse mas a forma com que ela era colocada no regimento interno ela é muito direcionada a cautelar em pados ou seja a cautelar para pados nós estamos trazendo uma visão um pouco mais abrangente nesse sentido que nós entendemos que as cautelares elas não dizem respeito necessariamente no âmbito de processos administrativos de cumprimento de obrigação podendo ser adotadas inclusive antes desse processo uma tratativa mais adequada ao procedimento aos PAS que são os processos fiscais evidentemente para isso inclusive o regimento trata nesse aspecto de uma regulamentação específica nós estamos inclusive já colocado isso mais na relatoria da conselheira no ILD estamos incorporando aqui uma visão de resolução de conflitos hoje a resolução de conflitos da Anatel é muito focada na questão da interconexão a LGT é clara quando diz que compete a Anatel fazer a resolução de conflitos ou compor o conflito entre os agentes termo de ajustamento de conduta que também requer um regulamento específico procedimento de acompanhamento e controle essa é uma visão mais moderna em relação ao processo de atuação da agência de uma forma um pouco mais preventiva voltando àquela ideia de que a agência atua sempre de uma forma muito repressiva ela tem que continuar atuando de forma repressiva mas ela também pode muitas vezes atuar de forma preventiva e muitas vezes a atuação preventiva é muito mais eficaz e eficiente e para que você consiga atuar de forma preventiva antes que o problema aconteça você tem que estar próximo tem que fazer um acompanhamento próximo do setor e dos serviços então nós estamos trazendo alguns dispositivos sobre acompanhamento e controle uma decisão sumária de arquivamento pado a carreira y que eu vou falar em breve daqui a pouco alterações nos órgãos vinculados à presidência ao conselho diretor e a definição da estrutura bom alguns ajustes redacionais inclusive eu distribui hoje já uma 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 com alguns ajustes redacionais eu distribui meu voto na sexta-feira mas como tinha tanto regulamento os gabinetes e o regimento é muito grande os gabinetes eles foram ao longo desse período me manifestando sobre alguns ajustes redacionais e eu fiz a incorporação desses ajustes inclusive na proposta que já está distribuída aos conselheiros bom em relação a transparência nós estamos preservando e dando um regramento mais objetivo a questão dos sorteios públicos inclusive isso já objeto de uma portaria nós estamos incorporando o sistema dos fóruns de deliberação a sistemática dos fóruns de deliberação a reunião a sessão e o circuito deliberativo que já estavam previstos mas uma sistemática um pouco mais organizada e no curso a adequação à lei de acesso a informações salvo engano a lei vai entrar em vigor no dia 18 de maio então esse mês a lei de acesso a informações ela entra em vigor ela ainda depende de uma regulamentação por decreto mas aquilo que já couber na aplicação da lei nós já estamos incorporando inclusive a lei de acesso a nova lei de acesso a informação no âmbito desse regimento dessa proposta de regimento interno bom em relação aos instrumentos deliberativos nós estamos acompanhando a maior parte das propostas da conselheira Emília Ribeiro mas a experiência da agência mostrou que precisam ter alguns ajustes para evitar inclusive confusões em relação a determinados instrumentos liberativos a resolução é aquela decisão expressa quanto ao provimento de ato normativo que são as resoluções que aprovam por exemplo os regulamentos a súmula que foi já bastante utilizada pela agência expressa a decisão quanto à interpretação da legislação de telecomunicações mas ela era limitada a isso a proposta da conselheira estende o entendimento de súmula não só a legislação de telecomunicações mas sobre matéria de competência da agência então acho isso extremamente saudável e com efeito vinculativo com efeito vinculativo se é um entendimento que esse entendimento ele tenha ou seja fixado o ato ele é uma decisão expressa sobre outorga expedição modificação transferência prorrogação adaptação enfim trata de questão realmente as outorgas tanto do ponto de vista da prestação de serviços quanto dos recursos escassos e o despacho talvez esse que tivesse um pouco mais de confusão porque mais de havia mais de uma possibilidade de espaço uma expressa decisão sobre matérias não abrangidas pelos demais instrumentos nós estamos trazendo aqui o instrumento do espaço ordinatório que é aquela manifestação de mero expediente que não tem absolutamente com o decisório algum mas serve para movimentar o processo e introduzindo o conceito de acórdão sendo o acórdão a decisão colegiada proferida pelo conselho diretor inclusive a exemplo do que acontece no judiciário e outros órgãos a consulta pública conhecida que submete as propostas de ato normativo a sociedade aportaria essa uma decisão de assuntos internos de interesse da agência do ponto de vista das inovações procedimentais o que está acontecendo é a inclusão de critérios claros para viabilizar o juízo de admissibilidade o que é a questão do juízo de admissibilidade muitas vezes recursos que chegam ao conselho diretor e isso pode ser observado nas pautas toda semana são recursos em que eles não deveriam eles não devem ser admitidos seja por intempestividade ou seja por competência legal do representante ou interesse de agir hoje não há um juízo de admissibilidade todo recurso vem e sobe ao conselho nós estamos introduzindo esse conceito de que haja um critério para viabilizar para que a autoridade recorrida ela possa analisar de pronto um juízo de admissibilidade ou não para evitar que esses recursos eles cheguem de forma simplesmente automática ao conselho diretor sem que ter uma análise criteriosa dessa admissibilidade agilidade aos slings do processo diminuição do volume de processos repetitivos no conselho diretor isso inclusive através da súmula e também na simplificação no encaminhamento de alguns processos no que tange a questão do procedimento de acompanhamento e controle que eu mencionei agora há pouco na retirada do foco do controle repressivo não a exclusão mas a porque ele tem que existir o controle repressivo mas também uma valorização do controle preventivo não que ele não aconteça na agência mas ele é muito ele é muito pouco difundido muito pouco utilizado nós entendemos que a sua materialização no âmbito do regimento interno pode dar à agência uma estímula melhoria contínua da prestação do serviço e a solução das inconformidades detectadas e a reparação minimização dos eventuais danos à prestação do serviço aos seus usuários muitas vezes a prevenção é o melhor remédio em matéria de resolução de conflitos a Anatel como eu falei ela trata a questão da arbitragem em que pese a arbitragem administrativa da agência ela não se confunda com a arbitragem da lei 9.306 de 97 porque ela tem critérios específicos e enfim ela se confunde apenas o nome é muito mais o arbitramento com a arbitragem mas ela acontece e é mais muito focada em um determinado tipo de atividade que trata da questão da interconexão existe um regulamento específico para isso nós estamos aqui introduzindo alguns conceitos não exaustivos existem várias possibilidades de solução de conflitos nós estamos aqui falando da mediação o reconhecimento da atribuição de direitos no caso de um reconhecimento da atribuição de direitos em que as partes elas são trazidas à agência para uma mediação a tentativa de chegar a algum acordo a arbitragem que trata de conflitos de interesse quando você é efetivamente aqui nós tivemos o exemplo da ILD hoje nós temos exemplos também em relação a por exemplo o edital do 2,5 que estabelece lá um critério de remuneração ao MMDS e lá no próprio relagonamento na própria edital do 2,5 nós colocamos em algumas disposições que os conflitos a partir daquela situação deveriam ser submetidos a agência se são submetidos nós temos que resolvê-los a reclamação ela também é uma resolução de conflito mas ela trata especificamente de uma violação de direito ou seja quando alguém efetivamente não é só um conflito de interesse de quem está certo e está errado é efetivamente a identificação de uma violação de direito que pressupõe uma reclamação administrativa bom sobre a chamada carreira em Y esse foi um ponto que foi muito debatido com alguns servidores e com as entidades que os representam que estiveram conosco e foi um aspecto que a gente buscou trabalhar nós entendemos que o regimento interno ele trata de uma oportunidade a partir do momento que nós estamos tratando de uma organização um pouco mais eficiente da agência em identificar o melhor tratamento no desenvolvimento profissional dos servidores afinal de contas a agência ela só é o que ela é por conta dos servidores e muitas vezes o que acontece a nossa realidade hoje nos mostra que para valorizar um determinado servidor a única forma que nós temos de valorizar o servidor é transformando ele em gerente dando a ele um cargo de gerência e não necessariamente essa vai ser a melhor forma de valorização porque muitas vezes é uma pessoa que tem um conhecimento extremamente técnico mas que não tem nenhuma afinidade do ponto de vista gerencial não que ele não possa ser valorizado assim mas nós temos que dar outras formas outras oportunidades de valorização para esses servidores a carreira em Y é um instrumento amplamente utilizado tanto do ponto de vista da administração pública já quanto da iniciativa privada evidentemente que nós não estamos mexendo na carreira a carreira ela tem uma previsão legal na verdade a carreira é a mesma o que nós estamos dizendo é a forma como a Anatel ela pode fazer uma alocação melhor desses servidores no âmbito do desenvolvimento do trabalho e quando você faz uma transformação de serviço por processo fica muito claro e muito cristalino a possibilidade de se fazer a adoção dessa carreira em Y evidentemente que isso depende do mapeamento do talento dos servidores e possibilitando ele a ocupação de uma função gerencial ou não necessariamente não gerenciar uma técnica alocação dos cargos comissionados de uma forma mais equânime e com isso nós estamos criando aqui a figura do chamado gestor de processo ou aquele técnico que vai cuidar de uma atividade específica bom entrando na questão da atribuição das superintendências e eu vou passar agora já para a parte final da minha apresentação eu vou fazer de forma muito objetiva isso até porque eu acho que não tem novidade nenhuma do que eu vou apresentar aqui em relação ao organograma que nós estamos propondo eu fiz questão de circular não só toda pessoa que acessava todo o servidor que acessava a nossa caixa corporativa tinha acesso ao organograma esse organograma circulou inclusive eu e não foi por acaso eu fiz questão de dar entrevistas para os organismos de imprensa que acompanham o nosso setor todos eles de alguma medida eu falei sobre esse regimento era uma forma também de estar difundindo a informação e dando um pouco mais de transparência mostrando que o trabalho do gabinete foi aberto então não há novidades mas eu vou colocar aqui se nós pegarmos as atividades as competências do artigo 19 da LGT o que a Anatel faz? a Anatel ela regulamenta ou torga ela controla a pura e sanciona ela faz a administração dos recursos escassos certifica ou homologa produtos fiscaliza resolve conflitos e tem um tratamento em relação aos usuários se nós vamos tratar por processos então essas são as atividades da agência então essas atividades elas tem que ser distribuídas ao longo das diversas superintendências de modo a dar vazão e atendimento a todas as competências estabelecidas pela lei geral de telecomunicações bom do ponto de vista do organograma eu vou passar cada um desses tópicos então eu queria eu vou passar primeiro pelas superintendências e depois fazer uma observação em relação às assessorias bom nós estamos propondo a criação de uma superintendência de planejamento regulatório ela é uma superintendência que estaria focada na atividade de regulamentação e planejamento estratégico planejamento estratégico ela é da agência nós temos uma experiência aqui em relação ao PGR que foi uma experiência importante que promoveu uma reflexão muito grande da agência mas que para realizar o PGR a conselheira Emília estava aqui na época ela tinha acabado acho que de chegar quando teve aquela inclusive aquela sessão pública para aprovação do PGR que foi junto com o PGO se não me engano isso movimentou a agência como um todo um trabalho que foi feito mas nós entendemos que é um trabalho permanente a reflexão em relação ao setor que se move em uma velocidade como essa requer uma visão estratégica permanente então nós estamos propondo uma gerência de regulamentação afinal de contas se agora cada nós vamos ter os serviços convergentes hoje eu consigo com muita dificuldade eu conseguiria imaginar na estrutura que a Anatel tem hoje por exemplo tratar de uma licença única que é uma discussão que nós vamos ter que enfrentar ou da chamada licença geral como alguns gostam de dizer é muito difícil você fazer uma abordagem dessa na estrutura que nós temos hoje com essa estrutura isso fica muito mais tranquilo porque nós vamos ter uma gerência de regulamentação que não vai ter a exclusividade regulatória mas ela vai ter uma 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 visão mais focada do ponto de vista da 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 regulação uma gerência de planejamento estratégico e uma gerência de universalização e projetos a a a universalização ela é um dos pilares da atividade da agência então ela e ela ela por si só ela merece um atendimento em relação a a pensar a universalização pra frente nós temos os planos gerais de meta de universalização que tem que ser discutidos com dois anos de antecedência é que tem que ser colocados com dois anos de antecedência é nas revisões quinquenais e e e outros projetos que sejam de interesse da agência bom uma superintendência de fiscalização que essa talvez seja a que mais continue com a cara que tem hoje mas mesmo assim ela sofre uma transformação porque ela é só de fiscalização hoje a superintendência de fiscalização ela tem como atribuição também a questão da rádio frequência e e nesse caso não ela ela seria uma superintendência de fiscalização que é uma das atividades principais da agência e continua com a com a responsabilidade de ter uma uma coordenação junto às gerências regionais aos nossos escritórios regionais que efetivamente são que na ponta agem né nas diversas localidades desse país pra fazer as nossas fiscalizações irem a campo bom é os escritórios regionais nós estamos propondo uma estrutura mínima é é eu acho que todos os conselheiros aqui é sejam porque nós já tivemos algumas reuniões do conselho fora daqui de Brasília ou seja porque já foram por conta própria por algum evento aos escritórios regionais sabem das dificuldades que os escritórios regionais tem né é sempre muito difícil ser filial né é sempre muito difícil ser filial você acaba sempre de uma certa forma isolado do centro de decisões e nós precisamos dar um pouco de atenção mais aos escritórios que em última análise são a Anatel na ponta é a Anatel que está lá né em toda a sua representatividade pra isso então a gente está propondo uma estrutura mínima pra que esses escritórios eles possam funcionar de um modo mais de um modo mais eficaz nós estamos propondo uma superintendência de outorgas e recursos a prestação é uma superintendência que estaria responsável por todas as outorgas de todos os serviços né e tanto do ponto de vista da outorga quanto dos de rádio frequência por isso também que ela é responsável pela gerência dos recursos escassos a certificação e homologação de produtos também muito vinculado e a gerência de serviços de rádio difusão nós não estamos aqui confrontando com a competência do Ministério das Comunicações na verdade aqui naquilo que couber a competência da Anatel no que tange a rádio difusão sobretudo do ponto de vista do espectro por isso que também encontra dentro dessa superintendência que é a superintendência de outorga de recursos a prestação uma superintendência de controle de obrigações essa superintendência de controle de obrigações é aquela que vai atuar no sentido do acompanhamento e da apuração tanto daquele controle preventivo que eu mencionei agora há pouco mas também do controle repressivo ou seja quem cuida realmente do processo sancionador e das diversas obrigações nós estamos dividindo aqui entre qualidade que são obrigações importantes existem regulamentos de qualidade para cada um dos serviços quem sabe a gente não possa num futuro próximo ter uma 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 uniformização dessas obrigações de qualidade as obrigações as obrigações de universalização que por si só requerem uma atenção especial tendo em vista seu serviço prestado em regime público e uma gerência de controle de obrigações gerais que são aquelas que não estariam enquadradas em nenhuma dessas essas gerências cada uma delas responsáveis não só pelo acompanhamento mas também pela apuração da descumprimento dessas obrigações de todos os serviços de telecomunicações aqui no caso serviços de interesse coletivo bom uma superintendência de competição essa superintendência de competição ela teve até um questionamento interessante que me foi feito sobre a gente podia estar falando de uma superintendência de competição com as novas atribuições do CADE ele na verdade a nova atribuição diz respeito a instrução e a análise de atos de concentração a agência ela tem competência de anuência prévia e a agência não pode se refutar a atuar em prol da competição eu costumo sempre dizer que o papel da Anatel é promover a competição o do CADE é garantir a competição e não é à toa que nós estamos fazendo um plano geral de metas de competição efetivamente a competição os dois regulamentos anteriores a esse são totalmente focados na competição ELD e também a remuneração de redes então nós estamos aqui trazendo para a superintendência de competição uma gerência de acompanhamento econômico de tarifas preços e custos da prestação a questão inclusive de modelo de custos quando efetivamente plantado estaria aqui uma gerência de resolução de conflitos e acompanhamento de contratos entre prestadoras ou seja já que nós estamos incorporando a resolução de conflitos de uma forma um pouco mais efetiva não só em relação à interconexão mas a diversas outras atividades uma gerência para dar tratamento a essas resoluções de conflitos que muitas dessas resoluções de conflitos na prática dizem respeito à questão da competição e evidentemente uma gerência de acompanhamento societário e ordem econômica para dar vazão às diversas anuências prévias de menor ou maior monta que chegam aqui sobre as transformações e as diversas modificações societárias bom uma superintendência de relação com os consumidores a superintendência de relação com os consumidores ela é uma superintendência a Anatel ela não faz parte do sistema brasileiro de defesa do consumidor nós não somos parte disso isso é o DPDC é o PROCON o que nós fazemos mas o consumidor o usuário e aqui nós estamos chamando ele de consumidor porque o usuário é consumidor a LGT traz isso de uma forma muito clara no seu artigo 5º eu acho que é muito feliz essa colocação de consumidor até uma sugestão do presidente porque é uma ideia do usuário ele conseguir se enxergar na Anatel o usuário ele eu acho que as nossas siglas hoje SPV SM e as mesmas novas siglas que virão talvez não digam muito aos usuários o que que significa e o que o usuário precisa efetivamente é ter um local onde possa se encontrar essa superintendência ela vai ter uma atribuição de não só ter uma relação com os consumidores a Anatel já tem canais diretos de comunicação nós temos um call center que seria administrado por essa superintendência hoje nós temos uma a nossa transparência também está no Facebook no Twitter e acho que salvo engano no Orkut inclusive também com a transmissão das reuniões no YouTube eu acredito que no futuro próximo as redes sociais elas também serão canais importantes de absorção dos interesses e das questões relativas aos consumidores usuários então nós estamos propondo uma gerência de interações institucionais satisfação e educação para o consumo pouco se fala no Brasil sobre educação para o consumo é sim papel da Anatel levar informação sobre os direitos e deveres do usuário a LGT ela traz uma coisa interessante o usuário de telecomunicação tem dever está no seu artigo 4º e eu acho que no dia do usuário na semana do usuário esse ano a Anatel através do Twitter soltou várias pílulas de informação sobre direitos desse usuário isso é educação para o consumo uma gerência de tratamento de solicitação dos consumidores que hoje já tem aqui através por exemplo de call center mas a gente precisa ter isso de uma forma um pouco mais estruturada até porque essa superintendência de relação com o consumidor ela não é o procona Anatel vamos deixar isso muito claro essa é uma superintendência que dá tratamento às questões do consumidor sim mas que serve como insumo fundamental para as outras superintendências e para a agência como um todo daquilo que efetivamente é importante do ponto de vista da política regulatória em relação aos usuários eu acho que esse é o grande ganho que essa superintendência além de ter os relacionamentos com os usuários com as instituições e órgãos de defesa do consumidor tanto do ponto de vista da iniciativa privada tanto também os órgãos da administração pública que tratam de matéria consumirista uma superintendência de gestão interna aqui já é uma superintendência meio que teria uma gerência de TI para cuidar de uma forma um pouco mais interessante das nossas redes e sistemas a Anatel ela tem um interesse em por exemplo ter a adoção do processo eletrônico assim como já acontece no judiciário para isso requer a utilização de sistemas de criptografia assimétrica e uma gerência de TI darei a conta desses desafios uma gerência de desenvolvimento de pessoas isso aqui foi uma solicitação dos servidores os servidores na verdade até falaram na importância de uma superintendência de gestão de pessoas nós entendemos que talvez a superintendência fosse até demais porque a proposta a premissa zero desse nosso trabalho foi não aumentar custo não adianta a gente fazer uma uma estrutura dos sonhos sendo que essa estrutura dos sonhos não cabe no bolso então é evidentemente que a importância de ter uma alteração que pudesse ser comportada com a nossa estrutura orçamentária vigente então é uma gerência voltada para o desenvolvimento das pessoas e da organização aqui dialoga diretamente com a questão da carreira Y que é da valorização uma gerência de informações de biblioteca a nossa biblioteca ela já tem algumas das atividades inclusive de dar vistas a processo mas eu acho que a gente pode ter uma evolução em relação a isso inclusive a lei de acesso a informação traz obrigações para a agência de transparência e uma gerência de informações biblioteca viria muito nesse sentido e finalmente uma superintendência de administração e finanças para cuidar dos contratos da infraestrutura da agência a agência ela é uma agência que mais do que ela gasta essa é uma agência que arrecada então aqui nós temos uma gerência de finanças porque nós temos aqui os fundos setoriais que arrecadamos e uma gerência de administração de pessoal essa aqui muito mais administração do pessoal do ponto de vista operacional e não daquela questão do talento bom eu estou propondo aqui aos conselheiros os procedimentos após a aprovação da proposta se for o caso de que a consulta pública eu não coloquei na análise porque isso eu quis trazer para debate dos conselheiros ela seja de 60 dias que durante esse período de 60 dias a gente possa realizar além da audiência pública que esse é um assunto que não interessa apenas para dentro mas interessa muito para fora eu tenho certeza que os usuários os prestadores a sociedade de um modo geral tem muito a contribuir tanto do ponto de vista procedimental quanto do ponto de vista estrutural mas eu estou sugerindo aqui uma audiência interna uma audiência interna seria uma audiência apenas para os servidores sem prejuízo dos servidores participarem da audiência pública mas eu acho que uma audiência interna esse é um regimento esse é um perdão esse é um é um regimento que mexe diretamente com o dia a dia com o cotidiano com o trabalho da agência a gente acha que os servidores tem muito a contribuir na audiência interna a exemplo do que contribuíram na consulta interna proposta pela conselheira Emília Ribeiro e com isso eu também estou propondo que paralelo à consulta pública a gente mantenha a utilização da caixa corporativa criada para que tenha-se uma permanente contribuição por parte dos servidores como uma espécie de consulta interna mesmo paralela a essa consulta pública com isso eu entendo que dentro desses 60 dias nós vamos poder amadurecer bastante a proposta e para concluir aqui agradecer eu queria fazer um agradecimento a todos os servidores que contribuíram todos os servidores desse do outro prédio servidores individuais representando as superintendências os próprios superintendentes os gabinetes dos conselheiros todos foram envolvidos todos participaram todos contribuíram e agradecer especialmente ao meu gabinete que pelas informações que eu recebi dos outros acabaram recebendo todo mundo todo mundo que de algum modo quis trazer uma contribuição levar uma contribuição apresentar seu ponto de vista o gabinete recebeu e sem dúvida alguma acho que foi uma experiência de uma grande valia eu acho que foi uma experiência que nos fez conhecer ainda mais a Anatel e conhecer um pouco mais da agência e da importância dela e daquilo que a gente espera para o futuro da Anatel muito obrigado obrigado doutor Marcelo eu queria iniciar então aberta a palavra para os debates eu quero fazer uma manifestação e que essa manifestação fosse registrada em ata certo com relação a proposta que o conselheiro Marcelo Bechara está trazendo eu não posso deixar de me manifestar porque essa com satisfação o conselheiro Marcelo Bechara que eu veja aí a proposta do regimento interno sendo submetida ao conselho diretor para que possa ter oportunamente a consulta pública cabe no entanto relembrar as etapas iniciais desse processo instaurado no início do ano de 2010 naquela ocasião o lançamento da proposta foi justificado mediante a exposição de motivos número 1 do meu gabinete no dia 19 de 3 de 2010 que destacava a busca da transparência e da mesma forma melhorias na agência nos processos administrativos no âmbito da agência quando eu cheguei na agência em 2008 já vi logo que tinha muitas dificuldades as dificuldades de interação entre os setores dificuldades de informação dificuldades na estrutura que ela também trazia uma série de entraves e essa proposta do regimento foi debatida e amplamente pelo meu gabinete em 2009 nós fizemos um debate debati também com outros conselheiros aliás eu cheguei a fazer essa proposta quando eu pedi vistas do regulamento de sanção e desculpe do regulamento de fiscalização em que nós vimos que o regulamento relatou na época que era o conselheiro Marcelo Bechara e na ocasião quando pedimos vistas eu vi que os regulamentos da agência desculpe Marcelo Bechara do conselheiro Bedran porque são mineiros eu estou sempre vinculando um ao outro do conselheiro Bedran e naquela ocasião no estudo que fizemos do regulamento de fiscalização longe de ser o melhor proposta hoje ela deve vir bem mais aprimorada vimos que não dava para se fazer proposta de fiscalização proposta de sanção sem uma proposta de regimento interno eles são situações que se falam e tratam da estrutura e do processo decisório da agência e logo imediatamente nós propomos a devolução do regulamento ao conselho diretor não entrando no mérito mas que fosse criada um estudo em que se fizesse a revisão desses dois regulamentos de sanção e fiscalização em comum com o regimento isso perdurou um tempo não avançou muito na época a proposta não foi muito bem aceita por consequência discutir novamente pedindo ao conselho diretor que fosse pedido ao presidente que fizesse a revisão do regimento interno dada os novos acontecimentos no mundo hoje a transparência é pauta de todos quase todos os presidentes da república inclusive os candidatos a Sarkozy e a oposição discutindo a transparência a melhor colocação para a população das suas propostas e o acesso da população ao âmbito do governo por coincidência no presidente Lula logo quando assumiu a presidência da república criou o portal da transparência que nada mais é do que a lei da informação que hoje também vigora que é buscando o objetivo da transparência isso é uma pauta muito importante para a população é o controle da sociedade no poder público que inclusive evita os abusos e acredito eu que com a transparência o qual nós estamos discutindo hoje amplamente por um recurso aliás por um instrumento de análise de um relator de uma proposta que foi muito difícil à época porque a cultura da agência não era abertura dada a informação de que a abertura levaria a agência a uma situação de caos no mercado financeiro antes de propor o regimento além de eu propor aos conselheiros que fizéssemos uma proposta eu cheguei a visitar a CVM tive com a presidenta da CVM e foi muito interessante a discussão em que ela me assegurou que a proposta da transparência da agência não iria gerar nenhum caos muito pelo contrário geraria a estabilidade e a previsibilidade do mercado financeiro que a abertura da agência traria uma tranquilidade inclusive novos investidores porque ele saberia qual é a decisão da agência o que a agência estava propondo como ia se comportar o mercado brasileiro diferente de outras agências que de fato tem suas situações atípicas de segurança que a gente não pode também confundir transparência com excesso tudo tem seus limites e toda transparência também tem o seu sigilo como a gente já discutiu muitos aqui das situações em que já vieram ao conselho em que as empresas pensam em se preservar às vezes estão acostumadas também com a cultura em que a agência ficou são 14 anos afinal de sessões fechadas não gravadas sessões com atas confusas muito difíceis para assinar as atas à época a discussão era muito difícil também hoje com a abertura que o presidente João Rezende teve oportunidade de dar à agência teve coragem porque acho que faltou isso na gestão passada coragem de transpor as discussões que nós estamos fazendo hoje e ao mesmo tempo separá-las do lado pessoal que é muito fundamental que nós estamos discutindo ideias não estamos discutindo pessoas e essas ideias quando elas não são expostas elas não são colocadas para um debate sadio gera uma série de confusões confusões essas passadas que não vale a pena a gente relembrar e muito pelo contrário louvar a situação da agência hoje em que ela é colocada eu não posso me sentir não realizada porque na gestão da minha entrada na agência desde o conselho consultivo em que tive oportunidade de ter debates e propus vários debates ao conselho consultivo inclusive alertando aos setores que o conselho consultivo era aberto não era fechado porque a imprensa não acompanhava o conselho consultivo e desde a minha entrada no conselho diretor em que eu vejo com êxito a proposta em que só vem a engrandecer a agência dentro do mercado quer dizer uma visão diferenciada aquela visão ruim que eu tinha com relação às pessoas que vinham me interpelar você vai fazer o que nessa agência fechada com discussões complicadas hoje as pessoas tem condições de analisar que cada processo administrativo que nós colocamos aqui são processos administrativos legítimos a agência tenta da forma que ela pode e consegue tentar coibir o abuso ao usuário o abuso aos clientes das operadoras o abuso aos consumidores conselheiro Marcelo Bechara e os consumidores hoje tem acesso às reuniões do conselho diretor tem condições de saber o que está acontecendo o que a gente está fazendo era muito difícil responder hoje é fácil responder porque não só as reuniões do conselho diretor estão abertas como todas as nossas pautas estão disponíveis na internet como todos os documentos é de acesso a qualquer cidadão brasileiro que queira espero que com essa contribuição acatada pelo presidente e bem-vinda pelo conselheiro Marcelo Bechara a sociedade participe mais ativamente das decisões do conselho inclusive opinando no futuro próximo quem sabe a gente pode fazer essa reunião com os interessados assistindo e quem sabe ainda se prolongar em defesa da situação deles são passos e esses passos que a gente está tomando embora acredito que a transparência não se resulta apenas na transparência da nossa reunião que está sendo transmitida ao vivo ou em outras decisões que ocorram gradativamente pelos superintendentes como as cautelares e outras decisões que acabam ocorrendo sem conhecimento do conselho diretor como o próprio procurador informou que não sabia da cautelar que a superintendência e o vice-público colocou como as nossas escritórios regionais também ficam sem esse tipo de informação acredito que a melhoria da comunicação interna vai fazer uma agência melhor uma agência mais proativa que trabalhe em equipe que estejam todos com o bem comum que é objetivando um governo sadio com a economia equilibrada que nós estamos vivendo no momento com novos interessados em investir e com o usuário satisfeito que é hoje o nosso grande desafio é fazer com que os usuários sejam atendidos como clientes e não simplesmente como usuários de um serviço que hoje é estratégico e fundamental para o desenvolvimento do nosso país eu quero deixar aqui e parabenizar de fato o conselheiro Marcelo Bechara abriu o gabinete para as discussões foram muito frutíferas apesar de que eu tenho muitos pontos a colocar com relação a sua proposta no que diz respeito a estrutura mas acredito que depois da consulta pública a gente vai poder aprimorar já que está dado 60 dias muito bem colocado o prazo para que todos possam sadiamente contribuir para uma melhora da nossa gestão muito obrigada então em debate eu só queria fazer uma pergunta à doutora Emília porque ela pediu para registrar na ata se ela vai passar para o escrito vou passar para o escrito entendi muito bem então continuamos em debate bom presidente queria eu tenho algumas contribuições específicas na verdade antes de entrar eu queria também não vou me alongar até pelo adiantado da hora mas eu queria parabenizar não só a conselheira Emília pela iniciativa e o grandíssimo trabalho do conselheiro Bechara realmente os dados são impressionantes de abertura e de conversa mas todos aqueles que se envolveram nesse trabalho eu acho que hoje realmente essa reunião do conselho diretor é histórica não só pelos regulamentos importantes que a gente está já dois já foram aprovados regulamentos fundamentais para a promoção da competição no mercado mas principalmente pela retomada desse processo agora com uma discussão pública e ampla desse processo de reestruturação da agência que ficou parado tanto tempo por diversos motivos e diversas fases e voltava mas eu tenho certeza que agora ele será completado será completado eu acho que num espaço de tempo razoável curto mas sem abrir mão da discussão necessária pública e interna aqui da Anatel eu fiquei realmente impressionado com a qualidade da proposta a proposta lógico que já veio de um patamar muito de uma qualidade muito alta tanto pela proposta da conselheira Emília quanto pela própria discussão da estrutura da agência que já vem de muito tempo estudos feitos por entidades contratadas especificamente por isso estudos internos é lógico que sempre a gente tem que adaptar a realidade atual a uma avaliação que foi feita em 2005 certamente não é totalmente compatível com a realidade que nós temos hoje e o conselheiro Bechara conduziu isso de uma forma brilhante eu só tenho é óbvio que num regulamento tão grande um regimento interno que regula todas as atividades internas sempre há uma por mais que a gente escuta por mais que a gente contribua sempre há alguns pontos que devem ser acertados mas de qualquer forma isso eu acho que assim como a conselheira Emília colocou quando a gente tem ainda a possibilidade de fazer a consulta pública retornar fazer um debate depois já com maior qualificação derivado das contribuições da sociedade então a maior parte dos aspectos que a gente poderia debater aqui até para trazer um pouco mais de entendimento mesmo para a proposta apesar disso eu identifiquei três pontos que eu acho que seriam talvez valesse a pena a gente já consertar antes de ir para a consulta pública até para já favorecer seja para favorecer uma discussão já mais direcionada seja porque em um especificamente eu vi um problema relacionado até a autonomia decisória do conselheiro então vou ser muito rápido e sintético o primeiro ponto é o artigo terceiro parágrafo quarto na verdade ele fala sobre a função do conselheiro relator e na verdade traz algumas alguns parâmetros que indicam o que deve estar no relato do conselheiro mas o parágrafo sexto ele ele prevê que o conselho poderá determinar a reformulação do relatório e do voto que não atenderam o disposto nos parágrafos quarto e quinto desse artigo especificamente esse parágrafo apesar de eu achar que esse tipo de direcionamento poderia estar em um outro instrumento alguma indicação de manual de redação alguma coisa que fosse indicativa não vejo também problema pelo menos a princípio de estar no regimento mas que seja como indicativo e sem essa previsão de que o conselho pode determinar a reformulação do relatório e do voto do conselheiro porque isso pode gerar inclusive algum problema relacionado a autonomia decisória do conselheiro certamente não foi a intenção a intenção certamente foi criar parâmetros mais que garantam uma melhor garantia e qualidade nos votos mas eu entendo que os conselheiros os diversos conselheiros tem instrumentos para que possam formular a sua o seu entendimento inclusive com o instituto do pedido de vista que é um direito do conselheiro de qualquer conselheiro no processo de julgamento esse é o primeiro ponto o segundo ponto é a obrigatoriedade de consulta pública para anulação de ato normativo a gente já passou até há pouco tempo por uma por um caso em que o conselho diretor anulou um dispositivo do regimento interno que obrigava na verdade previa o sigilo nos pados e isso foi um procedimento de ofício do conselho que avaliando a legalidade no caso a ilegalidade desse dispositivo resolveu pela anulação isso a lei prevê que é uma obrigação do poder público identificando a ilegalidade anular os seus próprios atos aqui eu na verdade eu estou por um motivo na verdade são dois motivos o primeiro é uma questão de a consulta pública eu acho que é para avaliação da conveniência oportunidade aspectos relacionados ao mérito da questão e eu acho que deturpa um pouco discussões sobre legalidade em consulta pública ou pelo menos a obrigatoriedade disso e pode ser que até por um como era o caso inclusive como foi o caso da anulação aqui a gente tenha uma certa urgência para anular sob pena de grave prejuízo a sociedade como existiu no caso em que houve anulação o processo foi em um curto espaço de tempo foi analisado em um curto espaço de tempo para propiciar o direito da sociedade de ter acesso às decisões da agência e a transmissão inclusive online da reunião do conselho diretor naquele dia então naquele momento foi importantíssimo que a gente fizesse essa anulação em um período mais curto e um processo mais cérebro o que seria impedido se se essa regra tivesse tivesse em vigor então a minha sugestão é para que isso seja uma faculdade como qualquer já existe hoje mas não uma obrigação o último é simplesmente uma questão de celeridade aliás a proposta do conselheiro é muito bem-vinda que é uma atribuição nas análises do recurso a análise de admissibilidade deve ser feita pela autoridade recorrida autoridade a cor e isso vai ser analisado pela autoridade recorrida mas prevê um recurso para o conselho caso seja não admitido esse recurso a proposta feita pelo conselheiro em caso do conselho diretor rever a posição da área técnica em relação à admissibilidade o processo deveria voltar para a área técnica para a área técnica analisar o mérito analisar para ver se ia fazer a reconsideração ou não da decisão e depois voltar para o conselho diretor para que o conselho diretor aí sim analisasse o mérito então aí como na maior parte das vezes haverá recurso a não ser em alguns casos principalmente pequenas empresas ou pessoas físicas pode ser que não haja recurso ou até mesmo em casos específicos de grandes empresas mas eu acho que naturalmente haverá o recurso isso ao invés de tornar mais sério tornaria mais demorado o procedimento então a minha proposta é simplesmente que quando for se feito esse recurso contra a decisão de admissibilidade o conselho diretor já analisasse caso reformasse a decisão de primeira instância já analisasse também o mérito isso não traria prejuízo nenhum para o processo são só esses três pontos presidente continuamos em debate conselheiro Zerboni só para no item 428 da sua proposta de voto que trata da consulta pública anulação do ato normativo talvez esteja assim equivocado eu acredito que aqui veja bem no artigo 80 o processo de anulação de ato normativo quando provocado obedecerá o seguinte procedimento quando a gente fala quando foi colocado eu sei bem desse processo porque fomos nós que propomos ainda a época da discussão da proposta de alteração do regimento nós colocamos aqui não foi por iniciativa da Natal quando provocado quando uma instituição externa solicita anulação de um certo artigo ou de um regulamento como todo como caso que a gente ocorreu recentemente é para disciplinar porque vou dar o exemplo o caso do do GIPAC da questão da qualidade do regimento da qualidade do SM uma empresa determinada ela entrou com o pedido de anulação desse artigo que tratava da velocidade o que que ocorre o superintendente fez uma consulta pública ele tomou uma iniciativa de fazer uma consulta pública para estudar esse ato na realidade essa proposta que a gente colocou lá atrás também visava a questão do ponto extra como você bem colocou as empresas não concordavam com a gratuidade ou com a colocação da questão de aluguel então quando provocada a agência o conselho diretor vai colocar esse pleito em consulta pública e vai estudar o que está colocado aqui é quando provocado o que você está querendo dizer é o que eu entendi foi o caso que ocorreu recentemente inclusive eu fui a relatora do artigo 79 do regimento interno que tratava todos os processos administrativos como sigiloso aí é diferente aí foi uma necessidade em que nós vimos de se fazer a alteração internamente por um equívoco do nosso regimento que não estava mais adequado nós não fomos provocados não foi um pedido de anulação específico pontual então talvez aí uma confusão na interpretação eu acho muito importante esse ponto conselheira talvez o conselheiro relator possa até esclarecer isso o artigo 72 ele prevê que o procedimento de anulação de ofício obedecerá no que couber o disposto nos artigos 70 e 71 que é exatamente esse então certamente vai se tem que obedecer e não há nenhuma disposição que afache a consulta pública deverá ser feita a consulta pública nesses casos também eu acho que isso deve ser não foi essa a minha interpretação por que que não caberia a consulta pública só no que couber então mas caberia eu concordo com você mas assim na minha visão não é isso que está colocado aqui não é porque no artigo 80 realmente não está tá mas existe uma existe um dispositivo depois se eu não me engano então não é aqui porque aqui no artigo 80 não seria a sua emenda não seria aqui não sei qual é a versão final qual que é qual que é o artigo específico mas ele fala da da anulação de ofício você respeitará o procedimento previsto no é não aí de fato eu não concordo não era esse o objetivo não era esse o objetivo e eu acho que o conselheiro Zerbone tem tem razão que essa remissão pode pode gerar essa provocação essa confusão melhor dizendo eu acho que fazendo uma a exclusão dessa remissão um ajuste na redação para colocar que aquelas que eles pedem de anulação que fossem que não fossem de ofício ou seja que eles que fossem provocados que não fossem de ofício poderia ter aí sim a realização da consulta pública e no caso de ofício não até porque realmente quando é identificada uma questão de nulidade ou legalidade já pode ser feito de forma eu não teria problema em fazer esse ajuste redacional se isso for tranquilizar a profissão do conselheiro é só deixa o doutor vitor fazer uma colocação queria esclarecer que a lei de processo administrativo não faz nenhuma distinção em relação a procedimento de anulação de ofício e a pedido a anulação se dá quando a administração pública de ofício ou a pedido reconhece que algum ato que ela praticou carece de legalidade então não vejo a princípio nenhuma razão para fazer uma distinção entre uma coisa e outra e como é na verdade um reconhecimento de falta de legalidade de um ato administrativo também não vejo necessidade uma obrigação de a Anatel perguntar a opinião da sociedade a Anatel tem um corpo máximo da agência que é o conselho diretor que é competente legalmente para interpretar a legislação de telecomunicações e a legislação da admissão do público federal aplicável à própria autarquia também tem a procuradoria jurídica que é competente legalmente para opinar a respeito da legalidade portanto não é uma questão de perguntar à sociedade sobre a conveniência e a oportunidade de anular uma lei se anular um ato administrativo se o ato carece de legalidade ele deve ser anulado é uma obrigação então não vejo necessidade de haver uma obrigação no regimento interno de ter consulta pública existe na lei de processo administrativo uma faculdade caso o órgão entenda interessante relevante submeter uma discussão pública mas é uma faculdade então isso já existe na própria lei e poderia ficar mais claro no regulamento que o conselho diretor entendendo que é uma questão relevante colocar em consulta pública mas não é uma obrigação na verdade na verdade a redação pode até ser aprimorada mas o artigo 72 que o conselho Zergoni falou que trata disso fala o procedimento de anulação de ofício obedecerá no que couber ao disposto nos artigos 70 e 71 esse no que couber daria no nosso entendimento a interpretação no caso de um flagrante vício de legalidade evidentemente que em uma questão emergencial não haveria necessidade da consulta pública o que nós temos que entender é que nós estamos citando aqui como exemplo um caso que foi uma urgência porque se não dependesse da atuação da Anatel não teria a reunião aberta mas a conselheira Emília trouxe um outro exemplo que eu acho que é um exemplo também bastante interessante que é o seguinte quando nós submetemos uma consulta pública à sociedade sobre um ato normativo a sociedade ela se manifesta sobre aquilo então ela se posiciona e após a aprovação desse ato normativo se algum interessado e aí quando é a questão de quando provocado vai e questiona esse ato normativo que foi submetido a uma consulta pública aprovada eu não vejo absolutamente prejuízo nenhum que a gente escute a sociedade porque ela foi escutada antes não vejo porque nós vamos escutá-la depois em relação a um ato normativo submetido da consulta pública eu não vejo absolutamente prejuízo nenhum nisso agora em relação a questão da de ofício mesmo não havendo essa a lei não dando essa distinção não é uma questão de distinção do ponto de vista jurídico na nulidade que é nulo é nulo depende de como é feita a provocação aqui é uma questão procedimental do ponto de vista do andamento da apuração dessa nulidade até porque o simples fato de a gente ser provocado porque alguém está dizendo que aquilo é nulo não significa que seja e não vejo problema de a gente ouvir a sociedade a mesma sociedade que nós ouvimos quando a gente colocou para a consulta pública então eu acho talvez um ajuste redacional para deixar claro essa questão dos procedimentos poderia pacificar mas eu acho que por exemplo no exemplo que foi dado em relação ao questionamento do nosso regulamento de qualidade eu não vejo absolutamente nenhum prejuízo ter submetido à sociedade para opinar eu acho que eu só fico preocupado nesse exemplo que o Marcelo deu sobre a possibilidade de você entender no que couber que certamente seria questionado no judiciário pelo não cumprimento da disposição do regimento interno da agência e haveria certamente uma possibilidade grande de declaração de nulidade desse ato da Natel pelo judiciário eu só acho que a gente deve ter uma uma liberdade para avaliar se coloca eu acho que pode ser inclusive a regra que a gente adote de colocar isso em discussão pública mas não acho que deva ser regra geral sobre pena de gerar nulidades da nulidade a gente quer consertar o processo avaliar é a obrigação do poder público declarar a nulidade a gente declara e depois gera a nulidade da nulidade que gera um conselheiro só um pouquinho o doutor Vitor está querendo a palavra doutor Vitor só dois esclarecimentos sobre o que eu falei primeiro o exemplo citado dessa município privada quando colocou em consulta pública o pedido de nulidade do regulamento de qualidade ela fez isso facultativamente ela não fez isso por uma obrigação e o segundo aspecto é quando se coloca em consulta pública um regulamento se coloca em consulta pública para ouvir opinião da sociedade a respeito da conveniência e oportunidade de ser anotadas certas medidas da mesma forma quando se vai revogar um regulamento também se põe em consulta pública a revogação daquele regulamento porque a revogação implica conveniência e oportunidade aí repetindo quando se trata de legalidade eu acho que é uma faculdade não uma obrigação colocar em consulta pública e eventualmente isso pode causar como lembrou o conselho José Boni alguma dificuldade judicial caso coloquemos isso como uma obrigação e eventualmente precisemos precisemos por alguma urgência como já se verificou só que o caso citado foi de ofício mas eventualmente por sugestão ou por denúncia ou qualquer lembrança de algum particular se recorde que algum ato foi ilegal e esse ato precisa ser anulado com urgência nós não vamos poder fazer porque o regulamento obrigaria fora que se você pode fazer de ofício você não pode fazer sob provocação porque se não poderia gerar o caso assim existe um processo aí um conselheiro no conselho diretor em uma determinada reunião sugere a decretação de ofício ele está propondo de ofício e aí poderia geraria ou a gente faz para tudo ou não faz para nada então a minha sugestão é que a gente deixe como faculdade então o debate sim um ponto para colocar talvez não tenha lido o item C do artigo 80 determinar concomitantemente a providência prevista na linha B a suspensão cautelar de eficácia do ato impugnado caso entenda haver fundado risco de prejuízo grave irreparável ou de difícil reparação esse é um ponto que está aqui previsto que tem a cautelar não só a questão de ofício mas a Anatel também pode cautelar suspender e eu faço questão aqui de ler a proposta com relação a esse ponto que inclusive talvez esclareça melhor o que o doutor Vitor está colocando no item da minha proposta quando eu apresentei esse item eu coloquei o seguinte a proposta de alteração regimental trata nos presentes autos apresenta 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 rito específico para anulação de ato normativo no procedimento previsto contemplou-se a possibilidade de realização de consulta pública a procuradoria manifestou apoio à ideia no caso da Anatel palavras da procuradoria recomenda-se então ao invés da previsão de realização de consulta pública que se abra a possibilidade de manifestação nos autos dos interessados que se apresentarem bem como sustentação oral se for o caso bom a contribuição da procuradoria quanto à realização de consulta pública em caso de anulação de ato normativo conforme se depreende da leitura dos itens 184 186 199 do parecer 1178 de 2010 parte do pressuposto que o instituto da consulta pública somente pode ser utilizado para colher para colher contribuições relativas a aspectos de conveniência e oportunidade em outros termos o procedimento seria aplicável somente para a discussão dos aspectos discricionários ou de mérito do ato administrativo nesse sentido ao ressaltar que a anulação de ato administrativo pode envolver questões de legalidade não se encontra no domínio da discricionalidade do administrador a procuradoria concluiu bom nesse sentido ao ressaltar que a anulação de ato administrativo por envolver questões de legalidade não se encontra no domínio da discricionalidade do administrador a procuradoria conclui que o procedimento de consulta pública é inaplicável a anulação de ato normativo com efeito a anulação de ato administrativo viciado não constitui faculdade a ser exercida pela autoridade competente a partir de juízo de conveniência e oportunidade ao contrário constitui dever de administração constitui dever da administração promover a anulação dos atos legais respeitado devido ao processo administrativo nesse esforço dentro das premissas de publicidade transparência e permeabilidade do controle social que norteia uma presente proposta de alteração regimental busca se tornar esse processo mais aberto e democrático possível para tanto optou-se por prever etapa de consulta pública oportunidade em que todos os interessados poderão aduzir razões favoráveis ou contrários a anulação de ato normativo necessariamente genérico e abstrato a respeito cumpre repelir a vinculação pressuposta pela procuradoria entre consulta pública e aspecto discrecionário de ato administrativo acho que a grande extinção na reforma do judiciário é que nós estamos falando naquele caso de apesar de ser aqui também haver instâncias recursais distintas são órgãos distintos às vezes o juiz de primeira instância muitas vezes está em uma comarca que fica a quilômetros do tribunal de justiça que fica geralmente nas capitais então isso realmente tem toda uma questão aqui no caso nós estamos falando do mesmo prédio a questão que eu acho que a gente poderia analisar é que eu entendo que muitas vezes o que vai acontecer sabendo dessa possibilidade é que vai estimular muito mais o recurso de juízo em relação às inadmissibilidades para fazer já que o conselho já analisa de cara vamos já mandar para o conselho mesmo já fazendo com que essa seja a possibilidade porque sabe que não voltaria o superintendente mas o superintendente qual é o índice de processo que a reconsideração ao juiz de retratação deve ser mínimo bom eu nós já identificamos vários casos de juízo de retratação eu como eu falei eu não vejo absolutamente problema tendo em vista que vai para a consulta pública eu acho que o importante é a instituição do juiz de admissibilidade eu só não temo porque tem um efeito oposto de da gente mas como vai para a consulta pública vamos deixar podemos acatar a proposta depois fazemos outra avaliação dessa questão a proposta do conselheiro alterar a redação nos termos do voto exatamente tá bom como vai para a consulta pública a gente coloca esse debate agora nós temos que tomar duas decisões uma sobre audiência pública quantas terão acredito que uma audiência pública em Brasília presidente o senhor não colocou em votação esse destaque não então vamos lá para o destaque o item C na nova redação para o artigo 114 parágrafos 1 e 2 doutor Jarbas eu acho interessante essa proposta com o senhor Marcelo até porque também nós temos escritórios de online tão longe daqui às vezes pode ser necessário mas só para dar uma observação conselheira a sua pergunta é extremamente pertinente eu não ouvi a pergunta dele ele está falando ele perguntou que por conta do exemplo que eu citei no caso de comarcas distantes ele falou mas nós temos escritórios regionais pela proposta da alteração do regimento interno não haverá mais essa situação de ter uma decisão do gerente que vai para o escritório que sobe para o gerente daqui que vai para o superintendente que recorre para o conselho para depois entrar com o pedido de reconsideração como acontece hoje é o que nós vamos ter é o seguinte quem decide é o superintendente da decisão do superintendente cabe recurso ao conselho ele que vai fazer a análise do juiz de admissibilidade então não teria essa situação envolvendo os escritórios regionais mas foi uma excelente observação que o senhor fez doutor Jago acho que para a consulta pública acho que vale a pena a gente ir para o debate doutora Emília se o relator concorda vamos lá tentar acredito que também os votos serão publicados e também servirão de contribuição para a consulta pública ok bom você já acatou né então eu estou também votando pelo destaque no no relação ao artigo 114 temos duas decisões importantes uma questão da audiência pública é uma audiência proposta e seria Brasília essa audiência sim e eu gostaria que fosse também naquela outra linha uma realização de uma audiência interna uma audiência pública interna não sei se existe isso né uma audiência direcionada aos servidores também uma audiência é aí a a superintendente lá Marilda organiza essas duas audiências uma para os servidores uma pública interna que não existe né duas audiências públicas uma mais direcionada aos servidores da agência antes de fazer a promulgação eu queria presidente só uma observação que eu esqueci de colocar no meu relato é que geralmente quando a gente aprova uma norma um ato normativo as contribuições da sociedade pós consulta pública são analisadas pela área técnica nesse caso a área técnica foi o gabinete da conselheira Emília que pós consulta pública poderá inclusive no sorteio ser relatora da matéria eventualmente então até por isso eu estou sugerindo que as contribuições da sociedade nesse caso por envolver agências como um todo sejam feitas através da superintendente executiva que ela faça a análise dessas contribuições da sociedade eu esqueci de comentar ok eu queria para encerrar a votação parabenizar o doutor Marcelo Becharo o gabinete dele ele fez um trabalho extremamente democrático acredito que sofreu pressões de A a Z certo desde os superintendentes fazendo pressão até os assessores deviam estar fazendo pressão sobre ele e servidores a associação da Asa Anatel sindicatos e as empresas também uma ouvidoria eu acho que foi um trabalho muito bom eu particularmente procurei interferir menos possível no trabalho dele até porque eu acho que tem que de fato ir para consulta pública deixar ver o que vai acontecer nas contribuições evidentemente que ele tinha como 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 horizonte que não poderia e não vai haver aumento de despesas isso é muito importante colocar porque nós por lei não podemos aumentar recurso financeiro quer dizer não há essa possibilidade nós estamos entrando agora numa fase muito importante da agência com aprovação dos encargos da copa recurso na ordem de 180 milhões de reais então nós vamos ter que dotar realmente as superintendências e principalmente aquelas afetas à gestão com bastante capacidade para gerir esses recursos e acho que foi um trabalho muito bom acreditamos que nós inclusive na na transmissões hoje nós tivemos um pico de 190 pessoas assistindo devia ser uns 150 servidores da agência para ver a sua apresentação quer dizer agora deve ter caído né porque vai ficando noite o pessoal não vai ficar assistindo essas apresentações mas acho que é extremamente produtivo esse momento da agência nessa apresentação de uma nova estrutura eu acho que é um momento importante e histórico para a agência é evidente de que na volta na aprovação final nós não vamos ter 100% de felicidade isso faz parte da isso faz parte de um processo de reformulação e nós sabemos que muitas pessoas ainda não estão satisfeitas com a com a estrutura que nós estamos propondo mas isso faz parte não dá para nós fazermos uma uma reestruturação para agradar 100% dos interessados ou das pessoas que estão vendo essa questão então nós vamos ter muita contribuição muito debate ainda sobre sobre essa reestruturação mas acredito que é um passo fundamental eu acho que nós temos toda a condição hoje de terminar esse processo o mais rápido possível assim segundo semestre nós temos condições de aprovar já a volta da consulta pública depois de devidamente analisadas as contribuições dos servidores e de outros setores da sociedade então em relação a essa matéria que é a proposta de alteração do regimento interno da Anatel aprovado pela resolução número 270 19 de julho de 2001 com as alterações introduzidas pela resolução número 489 de 5 de dezembro de 2007 aprova a realização de consulta pública sobre a proposta de alteração do regimento interno da Anatel aprovado na resolução número 270 de 19 de setembro de 2001 nos termos deliberados na presente reunião com os destaques do conselheiro Rodrigo Zerboni constante do voto 32 barra 2012 e determina as demais providências nos termos da análise do relator de aeropiol at o 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 Obrigado.